Olá amigos do LAC Concursos, moçada, professor Marcelo novamente na área depois de um longo e tenebroso inverno, atendendo uma demanda, né? Manuel, professor Luiz, passaram pra gente de conhecimento gerais, certo? Conhecimento gerais. E a gente vai pegar aqui o tópico globalização, que tá mais dentro da minha área, certo? E consta lá na demanda que foi enviada pra gente, certo? Beleza? Tudo bem? Então vamos trabalhar nisso aí, olha só. Pessoal, o negócio aqui é o seguinte, presta atenção, deixa eu até testar aqui, porque o Marcelo também, você é burro, né? E eu falo mesmo, o pessoal coloca à disposição, deixa eu ver aqui. Passou, voltou, maravilha, e é o lado que mexendo aqui. Presta atenção. Pessoal, quando a gente fala do tema globalização, eu gosto de colocar da seguinte maneira, pra galera que assiste aula conosco, né? Nossos amigos concursandos e concursandas, concurseiros e concurseiras, que estão aí pelo Mato Grosso e pelo Brasil. É o seguinte, pessoal, eu juro pra vocês, juro, nunca, nunca, em toda a minha vida escolar no ensino médio, no ensino médio, eu nunca fiz uma prova, eu nunca respondi uma questão, eu nunca tive um livro didático, uma pochila, nada, com o tema globalização. Nunca tive. Ó, Marcelo, o que é isso? Seu ensino médio, então sua escola era uma porcaria, hein? Negativo, rapaz, me formei aqui na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, pô. Hoje eu IFMT, uma baita escola, que é isso? Mas como que você não estudou isso? Meu querido, vou te falar uma outra coisa que eu também nunca estudei no meu ensino médio, quer você acreditar ou não? Ah, o quê? Desenvolvimento sustentável. Nunca. Nunca. E quer saber por quê? Meu caro, pelo amor de Deus, eu não estudei nenhum desses temas, porque a expressão não existia. Ô, Marcelo, como é que é isso? Exatamente, cara, não existia. Eu estudei Guerra Fria, eu estudei ditadura militar, eu estudei choque do petróleo, certo? Essas coisas eu estudei, caramba, mas não estudei globalização. Não estudei desenvolvimento sustentável, porque essas palavras, essas expressões não existiam. É isso, moçada. A palavra, a expressão globalização, ela é relativamente recente na nossa vida. Ela é. Ela tem mais ou menos uns 30 anos de idade que ela está aí conosco. Globalização, economia globalizada, mercado global, você entendeu? Ela é nova agora. Agora, o que ela representa, moçada, é antigo pra caramba, é velho pra caramba, mas como que pode? A palavra é nova, o que ela representa é velho? É velho, pessoal, é tranquilo. Você quer ver, eu vou te dar um exemplo, preste atenção. Olha só, sempre dou esse exemplo pra galera. Tá aqui, ó. Escrevi isso aqui na tela aqui do televisor, aqui na tela, beleza. O que que é isso aqui? Se eu perguntar pra qualquer pessoa que tá ralando aí, estudando matemática, o que que é isso aqui? Marcelo, isso aí é uma equação de segundo grau, caramba. Tá aqui, ó, x ao quadrado, bx, c, certo? Igual a zero. Agora, qual foi a grande diferença, a grande mudança que eu adotei, que eu fiz aqui? Marcelo, você botou em algarismo humano. 2x ao quadrado, menos 3x, mais 4, igual a zero. Pronto. Foi só isso. Certo? Tá aqui, uma equação de segundo grau. Pessoal, tudo ok em equação de segundo grau? Sim ou não? Tudo ok? Geralmente, quando eu faço essa pergunta em sala e fico insistindo com a galera que tá assistindo aula. Moçada, e aqui? Tudo ok? Sim ou não? A maioria. Sim, sim. Que sim ou o quê? Tu tá maluco? Você acha que isso aqui tá certo? Marcelo, mas como que não tá? É uma equação de segundo grau? Você falou, tá tudo certinho? Ah, tá tudo certinho? Peraí. Algarismo romano. Zero? Zero? Em romano? Tu tá doido? Que é isso, moçada? Presta atenção. Você quer um zero em algarismo romano? Eu vou te dar um zero. Tá aqui. Que número que é esse em romano? Ah, Marcelo, isso aqui é 10. Então não me pergunte aonde, doutor. Aqui tem um zero. Certo? Que número que é esse em romano? Ah, Marcelo, é 100. Então não me pergunte. Aqui tem dois zeros. Que número que é esse em romano? Marcelo, é mil. Então não me pergunte aonde, doutor. Aqui tem três zeros. Você entendeu? Agora. Pessoal, por favor, com estes algarismos aqui, a equação de segundo grau melhorou? Ah, Marcelo, melhorou porque são esses aí que todo mundo usa. Beleza. E você vai falar pra mim que agora que você lembrou que esse algarismo aqui é indo-arábico? E você quer falar pra mim que globalização começou agora? Porra. Pelo amor de Deus, começou agora? Beleza. Por que que eu não tô falando em Tupi-Guarani? Hã? É como eu pergunto aqui, desculpa, eu tô falando em Cuiabá, galera que conhece aqui, certo? Por acaso Jesus Cristo nasceu aqui? Não? Por acaso o sermão da montanha foi lá no morro de Santo Antônio? Não? Por acaso ele foi crucificado lá na colina, lá do Tom Chopin? Não? Agora eu pergunto. Cara, não nasceu aqui, nunca pisou aqui. Como é que esse país aqui gosta tanto desse cara? Como? Você sabe que o Brasil é um país cristão? Como, Marcelo? É porque ele foi trazido até nós, pô. Os portugueses, colonização, trouxeram Jesus, catequizar índio. Você entendeu? Pô, você vai falar pra mim que globalização começou agora? Olha eu falando português. Então, moçada, certo? Esse fenômeno, ele é antigo, ele é antigo. Você entendeu? Se você pegar essa característica, todas essas coisas que têm a ver com globalização, isso é antigo pra caramba. A palavra é que é nova. Olha o Império Romano, tudo quanto é advogado que aprende por aí o que é um habeas corpus. O que é perículo em mora? Como é que é? Fumos boni iuris. Fumaça de bom juízo. Caramba, isso é direito. Romano. A turma aprende na faculdade até hoje. Latim. E você vai falar pra mim que globalização começou agora? Não começou, moçada. Tudo isso aqui é globalização. Certa Grécia Antiga, o Império Romano, Alexandre Magno, Jesus Cristo, o Islamismo, as cruzadas, as grandes navegações, o Renascimento, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso é globalização. Agora, o que a gente tem que enxergar? Quais são as características do atual estágio da globalização? O que ela é hoje? Certo? E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, preste atenção. Globalização, características gerais dela. Hoje. Vamos lá. Primeiro, moçada, o mundo é multipolar. O mundo é multipolar. Certo? Antigamente, todo mundo se lembra. Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, socialismo. Beleza. Leste, oeste. Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Belém Oriental, Belém Ocidental. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Se bem que até hoje tem. É um dos últimos resquícios da Guerra Fria. Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Cabo. Cabo. Hoje o mundo é multipolar. Multipolar. São vários polos de influência. Você entendeu? É isso aqui. Certo? E nesse mundo multipolar, você tem isso aqui. Você tem o bloco americano. Certo? Você tem o bloco asiático, o bloco europeu. Você tem os emergentes. Preste atenção. Moçada, o bloco americano. Estados Unidos com a área de influência, Canadá e América Latina. O bloco europeu é a Europa, União Europeia. A maior economia é a Alemanha. E a área de influência é a África. O bloco asiático, quando acabou a Guerra Fria, a principal economia era o Japão. Hoje você percebeu que houve um deslocamento desse eixo para a China. Certo? Mas aí você tem a categoria dos emergentes. Inclusive, se você não sabia, e é minha obrigação aqui fazer isso, presta bem atenção. E eu gosto de fazer, moçada. A turma aí pode achar que é encheção de saco, mas eu acho que não é. Se você pode mostrar, se você pode falar, é bom. Certo? Então presta bem atenção. Moçada, se você não conhecia, se você não conhecia, esse aqui, esse aqui é Jim O'Neill. Jim O'Neill. Jim O'Neill hoje é membro do Parlamento Britânico. Ele é membro da Câmara dos Comuns lá no Reino Unido, na Inglaterra. Mas durante um bom tempo, esse cara aqui, está aqui na biografia dele. Ele foi, ele foi economista, certo? Executivo de um dos maiores bancos de investimento do mundo, que é o Goldman Sachs. Certo? Foi este cidadão aqui que criou o acrônimo BRIC. Ah, não, mas ele é BRICS. Calma. Quando ele criou, era BRIC. Na década de 90, última década do século 20. E era Brasil, Rússia, Índia e China. Na primeira década do século 21, é que o pessoal botou o S de South Africa. E aí ficou BRICS. Certo? Entendeu? E ele classificou esses países como mesmo, Marcelo, emergentes. Emergentes, países que ele acreditava que ia crescer muito, que se você investisse, ia ganhar muito dinheiro. Certo? Beleza? Emergente. E ganhou mesmo. Ganhou. Perceba que da década de 90 para cá, pelo amor de Deus, a Nissan veio para o Brasil, a Toyota veio para o Brasil, a Honda veio para o Brasil, a Renault veio para o Brasil, a Citroën, Peugeot veio para o Brasil, a Lifan veio para o Brasil, a Jack Motors veio para o Brasil. Toda essa galera veio para perder dinheiro. Claro que não. Emergentes, pô. Certo? Agora, para você ter uma ideia, como a coisa é dinâmica, preste atenção. Olha a aposta dele hoje. Olha a aposta dele. Ah, Marcelo, mint? Mint é menta em inglês. Meu querido, eu sei que mint é menta em inglês, mas aqui não tem nada a ver com menta. O que é o mint? Mint é México, Indonésia, Nigéria e Turquia. Ah, quer dizer que são países agora que ele acredita que se eu investir lá eu vou ganhar muito dinheiro. Exatamente. Ele acredita que são mercados emergentes. E isso porque também tem uma outra, galera. Tá aqui, pô. Que bricks o que é, rapaz? O negócio agora são os ticks. Marcelo, ticks? Exato, ticks. Taiwan, Índia, China e Coreia do Sul. Pronto. São esses aí. Certo? Como você percebe, moçada, a coisa é muito dinâmica. É muito dinâmica. Então, você tem grupos de países que são considerados emergentes, pô. Certo? Hoje, isso só vai caracterizando essa multipolaridade que existe no mundo. Então, hoje o mundo é multipolar. Certo? Beleza? Outra. Olha aí. Como que o mundo está dividido hoje, moçada? Acabou aquela divisão leste-oeste. Acabou aquela divisão socialismo, capitalismo. Europa Oriental, Europa Ocidental. Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Acabou. Acabou a Guerra Fria. Hoje, a divisão é norte-sul. E você vê que a linha que separa não é uma linha fixa, rígida, que nem o Equador Geográfico. Não, é uma linha flexível. Que vai separando quem? Norte, ricos, sul, pobres. Norte, centro, sul, periferia. Norte, desenvolvidos. Sul, subdesenvolvidos. Você até me perdoe. Espera aí, eu vou me corrigir. Eu falei ricos e pobres. Não fica bem. Porque essa aqui é a maior economia do mundo hoje. Está disputando com os Estados Unidos, primeira e segunda. E nós somos, acho que a sétima hoje. Oitava. Entendeu? Então, não faz se for rico ou pobre. Tem país rico aqui. Então, é melhor falar centro, periferia. Desenvolvidos, subdesenvolvidos. Essa é a divisão do mundo hoje. Essa é a regionalização mundial hoje. Certo? Beleza? Outra. Está aqui. Perdão. Pessoal, não tem como. Não tem como. Olha aqui. Pessoal, eu falo para os meus alunos. Desculpa aí para a galera aqui presencial, onde eu dou aula. Que a disciplina mais importante que existe é língua portuguesa. E aqui a minha preocupação é a confusão do M com o G. Porque muita gente assim lê rapidamente e enxerga o quê aqui? Homogêneo. Não é. É hegemonia. E o que é hegemonia mesmo, Marcelo? Hegemonia é dominação. É dominação. Certo? É predomínio. Então, hoje, moçada, não tem como negar. O capitalismo é o sistema econômico dominante. Se qualquer pessoa perguntar para mim. E aí, Marcelo? A Guerra Fria teve vencedor? Teve. O capitalismo ganhou a Guerra Fria. Ganhou. Vamos ser francos, moçada. Se você for para um debate, uma discussão. Discussão no bom sentido. Nada de agressão. Mas se você for para um debate para defender o socialismo, o marxismo, o comunismo. Cara, é uma profissão de fé. É uma profissão de fé. Porque, vamos ser francos. Se você for para o debate, o primeiro argumento que o cara vai te jogar na lata, acima na cara. Cara, escuta, se o marxismo, o socialismo, o comunismo é tão bom, por que a União Soviética acabou? Por que o muro de Berlim caiu? Por quê? Por que países como China, Cuba, Coreia do Norte, pessoal, tem uma visão equivocada, pessoal. É claro que a gente sabe pouco porque é um país mais isolado e tal. Mas se você pesquisar na Coreia do Norte, o distrito industrial. Eu vou mostrar, papai, porque eu gosto de mostrar e não tem problema. Se você pesquisar, presta bem atenção. O que que é? O que que é? Moçada, se você pesquisar o que que é a zona industrial de Kaesong, está aqui ela aqui. É na Coreia do Norte. Isso aqui é uma zona, um parque industrial, você entendeu? Onde você tem empresas da Coreia do Sul, que é capitalista. Que estão lá fazendo o quê? Pô, ganhando dinheiro, explorando mão de obra barata. Lá com o gordinho, o maluquete. O Kim Jong-un. Beleza? Estão lá. Então, é claro que a Coreia do Norte é um país mais fechado, politicamente falando. É uma ditadura, tal e coisa. Certo? Beleza? Agora, vai falar pra mim que não tem capitalismo? Tem. Aonde o governo deixa, tem. A mesma coisa a China. A mesma coisa a Cuba. Certo? Tem capitalismo. Não pode ir pra lá, vai ter um hotel, vai ter McDonald's. O pessoal abriu. Abriu, poxa. Você entendeu? Agora, politicamente falando, ainda é fechado. Só tem o Partido Comunista, certo? Não tem eleição, certo? Tem censura. Esse tipo de coisa. Mas você lembra que a turma só fala que só Cuba que é ditadura. A China não é. Claro que é também. Por que é que a turma não boicota a China? Você vai desprezar o mercado chinês? Não vai. Agora, inegavelmente, o capitalismo é hegemônico hoje, moçada. Claro que ele é. Ele é dominante. Aí, quando teve isso aqui, o Francis Fukuyama escreveu aquele livro. Ah, o fim da história. A história acabou porque o socialismo, o comunismo acabou. Pessoal, preste atenção. Ninguém tá vendo alguém defender aqui o marxismo, o socialismo e o comunismo. Eu não, até porque o que houve na prática foi muito diferente da teoria. Da mesma maneira que se você trouxesse Adam Smith hoje para o século XXI, e ele visse o capitalismo como ele é, ele ia falar que é muito diferente do que ele defendia em A Riqueza das Nações. É a diferença entre teoria e prática. Agora, veja bem. Hitler morreu na Segunda Guerra Mundial. Neonazista tem um monte aí. Por que não morreu com ele? Quando Jesus foi crucificado, moçada Pôncio Pilatos estava lá. Pôncio Pilatos era um romano. Trezentos anos depois da morte de Cristo, o Império Romano era cristão. E aí, por que o cristianismo não morreu com Jesus? Não é assim. Uma ideologia, uma ideia, uma teoria sociopolítica, ela não morre. Ela não morre. De repente, você pode ter um determinado momento histórico, ela pode ressurgir. Como está acontecendo agora com o neonazismo. Certo? Agora, que o capitalismo é dominante, acabou. É. A Guerra Fria teve um vencedor e o capitalismo é hegemônico. Ponto final. Certo? Isso é um fato. Beleza? Outra. Olha aqui. Fala para mim que não é verdade. Se você não conhecia, esse aqui é Marshall McLuhan. Moçada, Marshall McLuhan, canadense, filósofo, você entendeu? Professor, um baita teórico de comunicações. Certo? Foi ele que criou a expressão aldeia global. Isso há 60 anos atrás. Ele cantou a pedra. Ele falou, pessoal, no futuro, o mundo vai ser uma grande aldeia global. Certo? E qual foi a ideia que ele quis dar de aldeia global? Ele quis dar a ideia de que todo mundo vai estar conectado com todo mundo. Todo mundo vai estar... Olha você assistindo essa aula minha pela internet, caramba. Quando você imaginava isso há 20 anos atrás? Quando? Quando eu imaginava ter um aparelho como celular, em que, de repente, eu tenho um primo meu que está fazendo intercâmbio na Austrália, e eu mando uma mensagem para ele, cinco segundos depois chega o WhatsApp. E aí? Isso aqui é um fato, moçada. Esse enorme avanço nas telecomunicações e transportes. Isso nos aproximou. É uma das principais características do atual estágio da globalização. É isso, pessoal, que muita gente chama, muita gente chama de... Quando fala sobre isso aqui. MTC, meio técnico-científico e informacional. Você entendeu? Que se baseia principalmente num... Num sistema de fluxos. Fluxo de pessoas, mercadorias, serviços, informações, capitais. É isso aqui. Certo? É uma das principais características do estágio do atual estágio da globalização. Certo? Inclusive, eu coloco como exemplo para vocês, na boa. Certo? Eu coloco como exemplo isso aqui, pô. Tranquilo. Pessoal, se vocês nunca tinham visto na vida, coisa que eu duvido, né? Porque vocês são bem informados pra caramba. Mas prestem atenção. Moçada, isso aqui, isso aqui é o tráfego aéreo mundial visto do espaço. Aqui está o sol nascendo daqui pra cá. O sol nasce de leste pro oeste. Olha como que quando amanhece na Europa vai todo mundo pra lá. Cada pontinho amarelo desse é um avião. Significa que enquanto você está assistindo essa aula aqui comigo, isso aqui está acontecendo. Isso aqui está acontecendo, moçada. Isso aqui é todo o tráfego aéreo mundial visto do espaço. Agora eu pergunto. Você consegue imaginar isso aqui há 60 anos atrás? Mas nem a pau. Fala pra mim que era desse jeito. Não era, moçada. Não era. Tá? Então, isso aqui... Isso aqui tem um impacto muito grande. Muito grande. Tá? Tem um impacto muito grande, vamos dizer assim, no que caracteriza atualmente a globalização. Certo? Beleza? O que mais? Aqui, ó. Pessoal, vamos voltar no passado. Tá? Quando você... Quando voltará o passado. Perdão. Vamos voltar no tempo. Quando você estuda a Primeira Guerra Mundial. O que você estuda, Marcelo? A Primeira Guerra Mundial foi a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Tríplice Entente era Reino Unido, França e Rússia. Aí você volta lá pra Guerra do Paraguai. Como que era a Guerra do Paraguai? Era o Paraguai, que o Solano Lopes aqui, e do lado de cá a Tríplice Aliança. Brasil, Argentina e Uruguai. Então, você fica vendo que antigamente, quando os países formavam alianças, eram alianças principalmente o quê? Marcelo, militares, né? Militares. Eram alianças militares. Tríplice Aliança, Tríplice Entente, então, eram alianças militares. Certo? Hoje não, moçada. Hoje não. Hoje são blocos econômicos. Você não pode ficar sozinho. Eu acabei de dar um exemplo de um país que todo mundo sabe, todo mundo sabe. Que no mundo parece que é o isoladão que ninguém... É a Coreia do Norte. Pessoal, o kaititu fora do bando é comida de onça, cateto, porco do mato. Enquanto ele estiver no bando, a onça não vai lá pegar ele. Agora, se você tirar do bando, a onça pega. Você tem que estar junto. Você entendeu? Juntos, juntos, somos fortes. Isoladamente, nós somos fracos. Então, olha o tanto de bloco econômico que tem no mundo hoje. Um monte. Essa é uma característica do atual estágio da globalização. Tranquilo. Certo? Outra. Decentralização da produção. Ah, Marcelo, o que é isso? O pessoal presta bem atenção. Não estou aqui para fazer propaganda, não. Isso não é propaganda. Todo mundo está vendo que o tênis é Nike. Todo mundo sabe que a Nike é uma baita multinacional americana. Mas vocês estão vendo que os trabalhadores não são americanos, são asiáticos. Se tiver muito pequeno para você enxergar, está aqui, é Vietnã. É Vietnã. Ah, Marcelo, mas está na Nike, uma empresa americana no Vietnã? Mas teve a guerra do Vietnã? Meu querido, a guerra do Vietnã foi há 50 anos atrás. Ah, mas foi uma guerra traumática? Os americanos perderam? Meu querido, qual que é a melhor coisa que tem para cicatrizar uma ferida? Ah, Marcelo, antibiótico. Que antibiótico, filho? É tempo. Melhor coisa para cicatrizar uma ferida é tempo. A guerra do Vietnã foi há 50 anos. Realmente foi uma coisa traumática. Você acha que a Nike vai perder a chance de ganhar dinheiro por causa de alguma coisa que aconteceu lá atrás? Ah, Marcelo, e o Vietnã é mais um exemplo de país socialista que se abriu para o capitalismo. Sim, sim. Agora, qual é a coisa aqui? Pessoal, a Nike é uma baita multinacional americana. A matriz é lá em Portland, no estado do Oregon. Certo? Beleza? Agora, se você for visitar a matriz da Nike. A matriz da Nike tem. Lá na matriz da Nike. O departamento financeiro, contábil, administrativo, certo? Marketing, projetos, comercial. Está tudo nos Estados Unidos. Tudo nos Estados Unidos. Beleza? Grosso modo. Agora, fábrica. Tudo fora. Tudo fora. Canso de brincar com um aluno meu em sala de aula. Falo, eu pago um almoço, eu pago um jantar para você. Se você me trouxer um tênis Nike made in USA. Traz para mim. Porque made in Vietnã, made in Brasil, made in China, made in Tailândia, made in Indonésia. Eu acho um monte para você. Eu acho um monte. Eu quero um tênis Nike made in USA. Não tem. Por quê? Porque hoje a produção é descentralizada, moçada. Ela é descentralizada. Nós vamos falar daqui a pouco. Hoje o pessoal vai atrás de mão de obra barata, incentivos fiscais, leis trabalhistas mais brandas, leis ambientais mais brandas. Certo? É isso. A galera vai para lá. Eu estou falando de um trabalhador que não tem 13º, não tem FGTS, não tem férias remuneradas, não tem PIS-PASEP, não tem COFINS. Pô, quer comparar? Não dá. Então, hoje, a produção é descentralizada. É uma característica do atual estágio da globalização. Certo? Mais uma. Homogeneização do padrão de consumo. Ah, Marcelo, agora é a outra palavra que você falou. Aquela que você falou naquela hora era hegemonia. Que você falou que é dominação. Agora é homogeneização. Marcelo, homogeneização vem de homogêneo. Que é igual. Peraí. Você está querendo me dizer que hoje o padrão de consumo no mundo é igual? Claro que é. Ah, mas você é maluco, Marcelo. O que é isso? Brasil é Brasil. Índia é Índia. China é China. Que é igual o quê? Pô, não tem nada disso. Ah, não. Peraí. Preste atenção. Pessoal. E, de novo, não é propaganda, não, hein? Desculpa eu ter diminuído um pouquinho, mas foi para aparecer mais lugares, tá? Beleza? Então, é assim. Pessoal, preste atenção. Moçada, essa foto aqui, essa foto aqui poderia ser de São Paulo. Poderia ser. Essa foto aqui poderia ser de Xangai. Essa foto poderia ser de Nova York. Essa foto poderia ser de Sydney, na Austrália. Essa foto poderia ser de Johannesburgo, África do Sul. Essa foto poderia ser de Toronto, no Canadá. Essa foto poderia ser de Buenos Aires. Essa foto poderia ser de Londres, ou Paris. Pessoal, vocês perceberam que eu falei cidades de países diferentes, continentes diferentes, China, Brasil, África, Estados Unidos, África do Sul, Estados Unidos. Agora, me explica uma coisa. Como é que pessoas que vivem em continentes tão distantes, como é que pessoas que vivem em países tão diferentes, com culturas diferentes, com costumes diferentes, são muito diferentes, como é que todas elas apresentam o mesmo comportamento? O mesmo. Por que elas topam passar a noite, no frio, no relento, só para ser a primeira pessoa a entrar na loja da Apple e comprar o novo iPhone? Como é que pode? Como? Por que eles apresentam o mesmo comportamento? Como isso é possível? Marcelo, é porque você tem a criação de uma cultura de massa. É uma cultura de massa. O padrão de consumo é homogêneo porque, cara, você cria uma cultura de consumo homogênea no mundo inteiro. E o símbolo é o iPhone, e o símbolo é o Air Jordan no tênis, e o símbolo é a estreia dos Vingadores. Você está no mundo inteiro fazendo fila, para ver Vingadores Ultimato. Porque hoje, quando um filme é lançado, ele é lançado no mundo inteiro. E aí? É isso. Você ainda não? E qual é o principal agente propagador dessa cultura de massa? Marcelo, mídia. Está na cara, é mídia. É mídia. 24 horas por dia. Ah, Marcelo, você é muito exagerado. 24 horas? Não é bem assim. Porque a gente também dorme. Ah, é? Você dorme? Então, me fala uma coisa. Você já dormiu e sonhou em comprar algo? Você sonhou com um objeto do desejo? Algum produto? Se isso aconteceu com você, meu querido, significa que a coisa funciona, já está lá no seu subconsciente. Você dorme sonhando com aquilo. Você quer aquilo. Você entendeu? E você sabe que no mundo atual, essa cultura de massa, principalmente a questão, vou falar na boa, pessoal, o maior símbolo é aquele vídeo do rei do camarote. É a cultura da ostentação. Você entendeu? Beleza? O que é status hoje no mundo? Em boa parte do pessoal que tem essa cultura. O que é status? Status não é ser. Status é ter. Ah, você não tem um novo celular? Você é quebrado. Você é um quebrado. Para com isso. Você é um pobre. Você é um bosta. Você é um merda. Desculpa falar, mas aqui no Brasil, eu tomei, enche a boca para falar. Você é um bosta. Você é um merda. Sabe com quem você está falando? Você é um quebrado. Certo? Por isso que muita gente já estranhou. Ou estranha, ou fica abismado. Você está no ponto de ônibus. Pessoas que são trabalhadoras, aquele dinheiro suado. Você fica imaginando que alguém que ganha um, dois salários mínimos. Você entendeu? Mas o celular é de última geração. Está endividado para pagar aquilo ali. Mas tem que ter o celular. Cultura de massa, doutor. Você entendeu? Então, é isso. Certo? Isso é propagado. E outra. Olha aqui o exemplo. Certo? Depois não vai para o professor Luiz ou o Manuel falar que eu estou fazendo propaganda do McDonald's. Mas não é isso. Poderia ser Burger King, qualquer outro. Alemanha, Estados Unidos, América, Brasil. Três lugares diferentes. O letreiro é o mesmo. É a mesma máquina de fazer sundae. É o mesmo jeito de fazer batata frita. É o mesmo azulejinho dentro da loja. É o mesmo tipo de mesa. É o funcionário do mês. É tudo igual. Qual é a garantia que o McDonald's te dá? Marcelo, em qualquer lugar do mundo que você entrar e pedir um Big Mac, um Big Mac é um Big Mac. Acabou. Você não vai ter surpresa. É aquilo ali. É homogêneo. Todo mundo sabe o que é, pô. Claro que você vai falar, por exemplo, que na Índia não tem Big Mac. Porque é hambúrguer, carne de vaca, boa e tal. Não pode. Mas tem McChicken, McFish, beleza. Você vai falar para mim que lá nos Estados Unidos eu comi o hambúrguer, é mais grosso. Tá bom. Mas é um Big Mac, pomba. Você não vai ter surpresa. O padrão de consumo é homogêneo. Todo mundo sabe o que é. Certo? Beleza? Então, é uma característica. Outra. Revolução técnico-científica. Pessoal, a revolução técnico-científica também é chamada de terceira revolução industrial. Certo? Quando que ela começa? Após a Segunda Guerra. Segunda metade do século XX. Em que lugar? Nos países desenvolvidos. É óbvio. E aí ela se espalha para o mundo inteiro. Ah, Marcelo, mentira. Nos subdesenvolvidos, não. Claro que sim. O problema é que você tem que fazer uma diferenciação. A evolução técnico-científica vai ser absorvida de maneiras diferentes. Se você pegar países como Brasil, México, África do Sul, China, Argentina, são países que absorveram Coreia do Sul, Taiwan, absorveram. São chamados emergentes, são subdesenvolvidos, porém industrializados, se bem que eu considero a Coreia do Sul desenvolvida. Taiwan também vai. São subdesenvolvidos, mas industrializados. Agora, se você pegar, com todo respeito, Bolívia, Guatemala, Afeganistão, Costa do Marfim, aí, obviamente, são países que não assimilaram com a mesma intensidade isso aqui. Então, ela foi assimilada no mundo subdesenvolvido em graus, em intensidades diferenciadas. Por acaso, nós conseguimos eliminar a nossa dependência do petróleo? Não. Ainda somos dependentes do petróleo. Ele vai durar muito tempo ainda na nossa vida. O pessoal vai até a última gota para ganhar dinheiro com ele. Mas, inegavelmente, estamos investindo em fontes alternativas de energia. Principalmente as renováveis. Solar, eólica, geotérmica, biomassa, maré motriz. Beleza. Quais são as indústrias que aparecem agora? Robótica, cibernética, informática, mecatrônica, biotecnologia, aeroespacial, telecomunicações. É isso que vai aparecer. Certo? E outra. Aquele negócio de Fordismo, Taylorismo, acabou. Agora é Toyotismo. Pessoal, não é merchandising. De novo, é porque começou na Toyota mesmo. Se fosse na Honda, era hondismo. Se fosse na Mitsubishi, era Mitsubishiismo. Se fosse na Volkswagen, era Volkswagencismo. Mas foi na Toyota. Esse aqui é o Taishi Ono. Ele e o ex de Toyota foram os caras que começaram isso aqui. Certo? E como que é isso, moçada? Como que é isso? É o seguinte. Acabou aquele negócio de produção em série, produção em massa, padronizada? Você... Não! Hoje o sistema de produção é flexível, moçada. É flexível. Você tem que imaginar o seguinte. Quando eu entro numa concessionária Toyota, ela está conectada online com a fábrica. Você entendeu? E aí, na hora que eu fechei a compra do meu Corolla, o que o vendedor faz? Só dá um enter no computador. Pau! E o meu pedido vai para a fábrica. Aí a fábrica começa a fabricar meu carro. Você entendeu? Como é que era antigamente? Antigamente era produção em série, produção em massa. Todo mundo estudou isso na crise de 29. Superprodução e subconsumo. É um dos fatores que provocaram aquela... Que provocou aquela crise. Mas hoje não. Significa que se a venda de Toyotas Corolla aumenta, o que acontece com a produção na fábrica? Aumenta. Se a venda de Toyotas Corolla diminui, o que acontece com a produção? Diminui. Então, a produção, ela se adapta à demanda. Então, ela é flexível, pô. Outra coisa. Vocês se lembram de uma piada. Uma piada tão, uma tiradinha que tem e é verdadeira. Que a turma fazia com o Harry Ford. Como é que era mesmo? Você pode ter o carro Ford da cor que você quiser. Desde que seja preto. Era tudo forte de ter. Preto, 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 preto. Produção em série. Produção em massa. E hoje? Hoje não, Marcelo. Hoje é customizado. Você vai na fábrica, você monta o carro do jeito... Você vai na concessionária, você monta o carro do jeito que você quiser. Marcelo, nem precisa ir na concessionária. Você vai e monta pela internet. Acabou. Vocês entenderam? Então, hoje o produto é customizado. Mais uma. Quantidade era aqui. Cadê o ser humano? Cadê o ser humano? Olha a quantidade de robô que você tem hoje dentro da fábrica. Então, o nível de automação, de automatização da produção é absurdo. É uma outra característica. Outra. O sistema Just-in-Time. Todo mundo já ouviu falar nisso, moçada. Eu acabei de falar agora há pouco. Se eu vou lá na fábrica, lá na fábrica da Toyota, na concessionária Toyota, fecho a compra do meu carro. O cara aperta o Enter e vai o pedido do meu carro para a Toyota, para a fábrica. Aí, a fábrica vai começar a fabricar meu carro. Então, para o pessoal na fábrica fabricar meu carro, eles vão ter que ir lá no estoque pegar as peças para montar meu carro. Certo? Não. Ah, mas como não, Marcelo? Vai montar seu carro sem as peças? Meu querido, você está entendendo. Se a concessionária Toyota está conectada online com a fábrica, por que a fábrica não pode estar conectada online com os fornecedores de auto-peças? Significa que na hora que chegou o pedido do meu Corolla lá na fábrica, o que a Toyota faz? Ela pega e, ó, eu preciso de cinco pneus, cinco rodas, dois faróis dianteiros, duas lanternas traseiras, quatro amortecedores, quatro discos de freio. Ah, Marcelo, mas o que é isso? Meu caro, você não acha que num Toyota Corolla, tudo que vai nele é a Toyota que fabrica? Não! Por isso que uma fábrica de automóveis pode ser chamada como? Montadora. Ela monta. Então, quando ela vai montar o carro, ela pede para os seus fornecedores a quantidade exata que ela precisa e eles fornecem no menor espaço de tempo possível. Por isso que o sistema se chama Just In Time. Você não tem estoque, você evita desperdício, certo? Você melhora a produtividade, você maximiza o seu lucro. Maravilha! E, por último, TQC. Marcelo, TQC é Total Quality Control. Marcelo, controle de qualidade total. Sim! É isso aqui. Pessoal, preste atenção. Isso aqui é de William Edwards Deming. William Edwards Deming, americano. TQC, Total Quality Control. Moçada, se você não investir em qualidade, você não permanece nos negócios. Quem assimilou isso aqui de maneira maravilhosa foram os japoneses. Deming foi dar palestra para os japoneses após a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, ninguém escutava ele. O empresariado americano, puf, não dava bola para ele. Ele foi para o Japão, japonesada, adorou ele. Tanto é verdade que o prêmio mais importante da Academia de Ciência e Tecnologia do Japão em qualidade é o nome de um americano. Prêmio Deming. D-E-M-I-N-G. Pode pesquisar. É o nome dele. Certo? Então, isso aqui é uma coisa absurda. Se você não investir em qualidade, você não permanece nos negócios. Fala para mim. Não é impressionante você comprar um carro hoje e a fábrica te dá cinco anos de garantia? Cinco anos! O que significa isso? Simples, Marcelo. A fábrica tem uma confiança absoluta. Aquele troço não quebra. Não dá manutenção. Não quebra. Pessoal, você sabe muito bem. Se alguma coisa quebrar, você vai na concessionária e o cara troca de graça para você. Alguém errou na montagem do carro. Não era para ter quebrado. Não era. Porque nós confiamos no nosso produto. Com todo respeito, moçada. Por isso que todo mundo que já teve um carro desse. Eu estou falando especificamente do Corolla, moçada. Toyota Corolla. Não estou fazendo propaganda da marca. Estou falando dele. Cinco anos de garantia. Quantas pessoas você não conhece que tinham um Toyota Corolla? Ah, vou trocar de carro. O que ele fez? Outro Corolla. Para que eu vou trocar? O carro é bom. Não me dá manutenção, gasto, nada. Isso é qualidade. Então, você tem que investir nisso. Então, esses aqui são princípios básicos do toyotismo hoje. Que é o sistema de produção que substitui o Fordismo e o Taylorismo, que eram casados. Certo? É isso aqui. Agora, além do toyotismo, você também tem o volvismo. Marcelo, suponho eu que volvismo tem a ver com a Volvo, né? Muito bem. Tá bom, Marcelo. O que a Volvo tem a ver com isso? Não, moçada. O negócio é o seguinte. Você sabe que a Volvo é uma montadora sueca. Mas, por incrível que pareça, isso aqui foi criado por um indiano. O nome dele é M.T. Chavanko. Ele nasceu na Índia. Se formou, graduou em engenharia. Foi para a Suécia para trabalhar na Volvo. E aí, ele criou esse sistema. Ah, Marcelo, é diferente do toyotismo? Não, moçada. O volvismo tem tudo isso aqui, ó. Ah, então é a mesma coisa. Para que usa outro nome? Não, não, não. É que o volvismo tem uma característica diferenciada. Qual é? Moçada, o volvismo, ele tem tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Beleza? Mas, esse sistema se caracteriza por uma participação absurda dos sindicatos dentro da fábrica. E uma mão de obra altamente qualificada. Altamente qualificada. Eu não quero um cara especializado. Eu não quero um cara qualificado. A turma da Volvo, moçada, muitas vezes são os funcionários que decidem o ritmo de funcionamento. Desenvolvimento das máquinas. Não é o empregado que é subordinado à máquina. A máquina é empregada ao subordinado. É subordinada ao empregado. Certo? É ele que diz o ritmo da produção. Muitas vezes é eles que discutem entre eles quem que vai trabalhar em qual setor. Ah, Marcelo, mas como que o cara vai para tal setor? Porque ele conhece. Ele não é um cara especializado em fazer uma coisa. Ele é capaz de desempenhar várias tarefas. E, geralmente, todas as decisões, tudo que geralmente é discutido dentro da fábrica, tem a participação dos trabalhadores. Eles são ouvidos através dos sindicatos. O que é melhor? Como que nós vamos organizar? Certo? Qual é a melhor divisão da produção? É isso. No Japão não tem isso muito, não. Japão é uma coisa mais de hierarquia e disciplina. Certo? A direção manda, a base obedece. Bem verticalizado. Você entendeu? Aqui não. Então, essas características fazem com que o pessoal chame esse sistema de produção de volvismo. Certo? Que é da Volvo lá da Suécia. Tá joia? Pessoal, prestem atenção. Tomara que até aqui todo mundo tenha entendido. Tá tranquilo, belezinha, sem problema. Certo? Como o Beni me avisou, o Beni é o meu querido amigo aqui que toma conta de mim aqui no estúdio, quando a gente grava. A gente já tá chegando a quase 50 minutos de aula. Então, eu vou fazer um breakzinho, vou dar uma parada agora. Certo? Eu não terminei. Mas eu tô parando aqui em volvismo e a gente vai retornar num outro módulo. Beleza? Então, vejo vocês daqui a pouquinho. Tá joia? Um abraço. Clic like.